Não é fácil para muitas mulheres, e muitas mulheres às vezes são até mal interpretadas pelos homens que acham que, ah, é tá chata, ah, é irritada à toa. E na verdade, quando a gente tem um estudo que comprova que não é à toa, que tem motivo, a gente fica mais aliviada. Explica tudo isso pra gente, por favor. O que que acontece, Cláudia? Nosso conhecimento, ele tá aumentando nos últimos anos. Por quê? Antes a gente não tinha como saber e ver o cérebro em funcionamento. Então, como você falou, né, a gente sabia que existia variação hormonal na mulher, por quê? Quando a mulher tem um ciclo menstrual, a dose dela de estrógeno, estradiol, de progesterona, ela prepara o corpo da mulher pra receber aquele feto. A gente sabe que hoje em dia, né, a mulher, de várias maneiras, não quer ter filho em todo o ciclo menstrual. E acaba que essa variação hormonal prejudica, em muito aspecto, o cérebro feminino. A gente pode dizer prejudica ou altera ele, né? Pra você ter ideia, o que a gente na medicina já sabia, por que os transtornos depressivos são o dobro nas mulheres em relação aos homens. O transtorno de ansiedade também é maior que a mulher. Mas tem um aspecto protetivo, né? Porque a mulher que tem estrógeno, a gente sabe que a chance de infarto dela reduz tanto, né? Porque a mulher vive mais do que o homem. Então, esse ciclo menstrual feminino traz algumas vantagens e traz alguns problemas. E hoje a gente consegue ver o cérebro em funcionamento. E esse estudo da Nature, somado ao que a gente sabe, o que a gente já sabe? A mesma forma que o útero tem receptor para estrógeno e progesterona, que a mama tem, o cérebro também tem. Olha que interessante. A gente tem, inclusive, imagens que mostram o que acontece com o nosso cérebro nessa oscilação. Perfeito. O primeiro mostra pra gente o seguinte, o cérebro fica o tempo todo comunicando com o ovário. Então, o cérebro, nessa primeira imagem que a gente vai colocar... Vou pedir pra colocar a imagem aqui, porque assim você que tá em casa vai observar também. Já, já, ainda não tá pronto. Perfeito. Mas aqui dá pra gente mostrar, a gente tem uma glândula que a gente chama hipófise e o hipotálamo, que elas comunicam. Uma produz um hormônio, outra produz outra, e esse hormônio cai na corrente sanguínea e chega no ovário. E esse ovário produz, que a gente sabe, o estrógeno e a progesterona. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e, na corrente sanguínea, ele passa preparando o útero. Por isso que a mulher menstrua, né? Ele prepara o útero, não chega a nenhum embrião, a mulher não vai engravidar. Aquele sangramento é justamente essa descamação que acontece no útero. Tem uma modificação também na mama, por isso que a mulher percebe no ciclo menstrual dela, né? E esses hormônios todos também modificam o cérebro. Essa é a grande revolução que a gente tá entendendo, né? Por isso que a mulher sempre falou e sempre percebeu a famosa TPM, pra você ter ideia como essa informação, a gente sabe que é antigo, desde a época de Hipócrates, chamava Síndrome da Virgem. Por quê? Porque todas as mulheres engravidavam, antigamente casavam muito cedo, só aquelas que não casavam que acabavam tendo essa variação hormonal. E o que acontece nessa fase? Cai de forma muito brusca, estrógeno e progesterona, e a mulher tem aquela tristeza, tem aquele mal-estar, tem aquela falta de vontade de fazer as coisas, né? Nossa, eu vou te falar que não sei se alguém já sofreu de TPM como eu sofri durante a minha juventude. Meu Deus do céu, mas era terrível. E não era tristeza mostrar uma irritabilidade, uma coisa insuportável, eu não me aguentava. Perfeito. Muito ruim. E eu tinha a sensação de que minha cabeça tava inchada, explodindo, sabe? E tem sentido. Essas imagens tiradas também mostram justamente isso. Onde no cérebro tá afetado, o córtex que a gente chama pré-frontal, que a parte lógica da gente, ele está afetado, o que afeta também a bebida alcoólica. Por isso que às vezes quando você bebe, é mais impulsivo, né? No período pré-menstrual da mulher, na TPM da mulher, acontece isso também, né? E a outra, a parte da amígdala, que é justamente o que você falou, da irritabilidade. Então, o que parecia, entre aspas, a maluquice que o homem dizia, ah, ela tá meio doida, ela tá isso. Não. Hoje em dia a gente já sabe que é justamente o que acontece com esses hormônios alterando o cérebro. Essa queda muito brusca do estrogênio, que tem uma relação muito grande da serotonina, que a gente já falou aqui várias vezes, que é justamente a parte do prazer, né? E da progesterona, que tá muito relacionada à GABA, que é justamente essa questão de te deixar relaxado. É o neurotransmissor te deixar relaxado. E esses estudos são estudos o quê? Funcional. Você fala, Júlio, o que é que muda da informação que a gente tinha antes? É porque hoje a gente consegue ver onde tem receptor pestrógeno e progesterona através desses testes e vendo essa avaliação durante o ciclo feminino. E aí, se a gente consegue ver tudo isso, eu fico aqui concluindo e desejando que a gente já tá encontrando solução pra tudo isso. Com certeza. O que que acontece? Na mulher tem algumas fases chaves desse período, desse ciclo, né? Primeiro, na fase introterina, que é o que diferencia homem da mulher, esses hormônios agindo. Depois, a mulher passa uma fase de calmaria na infância. Depois, chega na menarca, né? No período menstrual, volta esse ciclo. E aí, tem um grande problema de hoje, o período da menopausa. Que começa a cair essas taxas de estrógeno e progesterona. Aumenta a chance da mulher ter uma série de problemas, inclusive queixas cognitivas. Então, a mulher, no período da menopausa, ela começa a queixar que a memória não tá legal. Ela começa a ter uma redução de libido, ela começa a ter uma alteração de pele, ela anota a alteração de pele, ela anota a alteração da própria osteoporose. E tudo tem relacionado com o estrógeno. O que que os cientistas têm evoluído hoje, né? A gente já sabe que a reposição é importante, mas a gente sabe que em algumas pessoas aumenta a chance de câncer, tanto de mama como da parte uterina. Mas, por outro lado, tem uma série de vantagens. Então, cada vez mais, a medicina tem ficado mais artesanal de você entender o paciente, entender a sintomatologia e entender como vai agir. Inclusive, hoje já falando com ganhos cognitivos pra aquele paciente que puder fazer a reposição. A gente falou de reposição hormonal outro dia aqui, um papo interessantíssimo. E a conduta do médico foi perfeita, um médico muito estudioso. E ele disse, se você recebeu uma negativa do seu médico, mas você não tem, não está com câncer, não tem um problema realmente significativo pra te impedir a reposição, busque uma outra opinião. Porque a medicina, ela é muito rápida. Os estudos, eles vão saindo a cada dia. Por isso que o médico estuda tanto, né? Com certeza. E às vezes, o médico, sei lá, não percebeu que alguma coisa ali mudou. Mudou muito esse paradigma. Então, vamos repensar aí a reposição hormonal. Doutor, eu vou voltar já já, vou abrir pras perguntas. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem, ótimo. Aí, o médico aqui falou sobre um produto que me lembrou, ele falou de GABA, que na verdade a GABA é um...